Oi gente linda, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da série Coisas da Vida Real. Aqui nessa série eu vou contar coisas da minha vida, tá? Minha com meu marido, ele também vai participar desse quadro. Vai ter histórias engraçadas, vai ter histórias tristes, vai ter um monte de coisa aqui que eu vou trazer da minha vida pra vocês, experiências e tudo mais. São coisas da vida real mesmo, ok? E nesse primeiro vídeo eu vou contar algo relacionado à saúde, vou contar uma experiência minha que aconteceu e eu acho que esse vídeo pode ajudar também outras mulheres que podem estar passando ou terem passado pela mesma coisa que eu passei, ok? Então, vem comigo! Bom gente, eu tô aproveitando o mês do Outubro Rosa pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou falar sobre um assunto muito sério Muitas mulheres, elas não fazem o autoexame das mamas. Acho que muita mulher tem medo de descobrir alguma coisa, enfim. Mas é muito, muito, muito importante a gente fazer o exame das mamas. Há um tempo atrás, eu fazendo o exame das mamas, eu achei um carocinho aqui entre a axila e a mama direita e eu fiquei super preocupada, sabe aquela coisa de ficar encanada, encanada? Ai meu Deus, será que é câncer? Será que é nódulo? O que que é? Enfim, eu não senti a dores, mas eu percebi aquela bolinha e eu resolvi no médico, claro. Então eu fui na minha ginecologista e aí a gente fez ultrassom e tudo e aí foi constatado que trata-se de um linfonodo, né? Linfonodo é algo que se forma nos... Ai gente, eu não sou médica, tá? Mas é algo comum de acontecer nos gânglios, nessa região também, no seio, na virilha. Isso é muito comum de acontecer e de aparecer, tá? No entanto, é que a médica que fez o ultrassom, ela ainda falou assim, olha, você só percebeu esse linfonodo porque ele tá 3 milímetros da sua pele. Só por isso, senão você nem teria percebido. Porque ele não dói, porque ele não faz nada e é uma coisa normal, comum de acontecer entre as mulheres. Mas mesmo assim, eu falei, poxa, mas o que que será que é, né? Minha mãe, não, vai no hospital das clínicas, vai lá, passa e entra o médico, vamos avaliar isso daí direito. Aí eu fui, passei numa outra médica, fui numa mastologista, aí ela falou a mesma coisa que é um linfonodo e que se eu quisesse, eu poderia tirar. Só que ela falou que não havia necessidade de remover esse linfonodo, né? Mas que era pra eu continuar avaliando sempre, porque se ele aumentasse de tamanho, se eu começasse a sentir dor, aí sim seria necessário uma avaliação e talvez a retirada desse linfonodo. Bom, aí de lá pra cá, eu comecei sempre a avaliar as minhas mamas. Hoje eu estou com 29 anos e todos os dias eu apalpo minhas mamas, eu vejo se tem alguma coisa errada, eu olho no espelho, né? Tem a forma certa de fazer, né? A gente não pode fazer no período menstrual, porque no período menstrual é comum ter alguns carocinhos nas mamas, as mamas ficam mais sensíveis. Então, no período menstrual a gente não avalia, tá? Mas é importante assim, gente, fazer sempre a avaliação das mamas. E uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, sei lá, se engraçada, mas eu comecei a sentir dores nas mamas. E aí por conta desse linfonodo eu comecei a ficar muito preocupada. Nossa, mas dor, por que eu estou sentindo dor? Eu sentia dor, aí eu comecei, aí eu fui em dois mastologistas, né? Aí os dois falaram que não era nada, que não tinha nada de errado com o meu peito, enfim. E aí eu peguei e comentei, ah, mas será que tem alguma associação com o sutiã, enfim. E aí um dos médicos falou assim que não, que peito não foi feito pra ficar caído e que a gente deveria usar sim o sutiã, né? Mulher não deve ficar sem o sutiã. Só que um outro mastologista, ele falou o contrário. Ele falou que os peitos, enfim, ele falou que as mamas não foram feitas pra usarem sutiãs, né? Que quanto mais sutiã a gente usa, mais a chance deles caírem. Claro, você tá malhando, você vai correr e tudo, você não vai ficar balançando, né, gente? Bom, enfim, e aí eu percebi que as dores que eu senti eram por conta do uso dos sutiãs, principalmente sutiã de bojo e de aro, que é aquele ferrinho, sabe? E aí eu pensei, poxa, meu, por que que, né, eu usando sutiã eu fico com dor? Por quê? Por quê? E aí eu peguei e comprei um outro sutiã que não... Porque, gente, é sério, hoje em dia você vai sair pra comprar sutiã, você não acha sutiã sem bojo, sem aro, a menos que sejam aqueles sem costura, que eu não vou falar a marca aqui, enfim... Ah, dane-se... Roupe, Scala, enfim, que são mais caros do que esses que tem bojo e aro. Bom, e aí eu comprei um da Roupe e comecei a usar. Só que aí eu percebi que ele fazia o meu peito doer também. Aí eu falei, caramba, meu, não posso usar sutiã. Aí eu comprei outro, também sem costura, o peito doía também. Aí eu comprei um que só tinha o aro, doía também. Eu falei, gente, então... Aí o que eu tinha que fazer pro peito não doer? Eu tinha que deixar o sutiã o mais folgado possível. E era a mesma coisa de nada, é a mesma coisa de não estar usando nada. Eu fiquei, ah, quer saber? Eu vou parar de usar sutiã. Eu vou parar porque me incomoda, me causa dor. E se tá me causando dor, se meu corpo tá falando pra mim que tô com dor, é porque alguma coisa não tá legal, alguma coisa não tá certa. E aí eu resolvi parar de usar sutiã. E, gente, é muito difícil ficar sem usar sutiã. A gente se sente muito vulnerável. A gente não consegue sair pra alguns lugares e acha que... que todo mundo vai ficar olhando pro seu peito, enfim, que o peito tá caindo, que tá balançando demais, enfim. E, claro, gente, eu não gosto de ficar com os mamilos duros na frente das pessoas, né? Principalmente dos homens, porque homem, qualquer coisa que vê, pensa besteira, nenhuma coisa assim. E, então, eu comprei um protetor de mamilo na roupa, eu achei por 20 reais, aquele de silicone que vem com uma colinha. Ele protege só o mamilo. Então, dependendo da roupa, se a roupa é mais apertadinha, que segura mais o seio, então eu coloco só ele, né, nos mamilos pra não ficar durinho. É, gente, gente, na real, eu sou uma pessoa que sinto muito frio, então qualquer coisa o mamilo fica duro. Então, gente, é sério, então eu tenho que proteger. E quando a roupa é mais larguinha, mais folgadinha, eu uso aquele maior, que cobre o seio todo, que vende na 25 de março, tá? É, mas, gente, é, claro, eu não deixo de, eu não fico 100% sem sutiã, não dá. Quando eu tô em casa, eu fico o dia inteiro sem nada, sem protetor, sem nada. Mas quando eu saio, dependendo do lugar, dependendo da roupa, enfim, eu coloco um sutiã normal, né, mas sem aro, sem bojo, sem nada, né? Chego em casa e já tiro também e não uso apertado. E junto eu coloco o protetor de mamilo também. Gente, é, assim, depois que eu parei de usar sutiã com tanta frequência, assim, eu me sinto muito melhor. As dores sumiram e eu me sinto mais confortável, porque quando, hoje em dia, quando eu coloco o sutiã, eu me sinto presa. Parece que tem alguma coisa me agarrando, assim, eu falo, pô, que coisa ruim. Bom, gente, a gente também tem várias famosas que saem por aí com, né, sem nada, mostra mamilo, mostra tudo, né? Enfim, Rihanna tá aí pra isso, Jennifer Eniston, e tem um monte por aí que saem por aí sem sutiã que elas também não são adeptas, né? Eu já não usava sutiã pra dormir porque eu sempre me incomodei e hoje, depois, já faz um tempo já isso, né, depois de descobrir a causa das dores nas minhas mamas, eu parei de usar o sutiã. Graças a Deus, eu não tenho nada nas mamas, eu faço ultrassom sempre, pelo menos uma ou duas vezes por ano, e graças a Deus não tem nada mais grave, nada demais. Mas eu tô aqui pra dizer que eu apoio a causa do Outubro Rosa, gente. Nós mulheres devemos nos unir, devemos nos ajudar, e devemos, sim, fazer sempre o autoexame, porque quanto antes algo for detectado, maior a chance de cura, melhor o tratamento, né, e mais rápido também, né? E, gente, faça um exame, não importa a idade que você tenha, principalmente se você tiver algum histórico na família, faça sempre o autoexame, ok, gente? Então, era isso que eu vim dividir, compartilhar com vocês um pouquinho, né, dessa minha história aí, com essa história com os meus peitos. E eu espero que, sei lá, talvez tenha alguém aí que também sinta dores, né, nos seios, que faça experiência, fica sem sutiã um tempo pra ver se não é o sutiã que tá causando essas dores. E eu penso, gente, se o sutiã tá causando dor, é porque algum mal ele tá fazendo pra minha mama. Então, na melhor das hipóteses, é melhor ficar sem o sutiã mesmo. Fico livre, deixo o peito caído mesmo, deixa balançar um pouquinho e vai, né? Vai que vai. Ai, gente, é isso, tá? Um beijo pra vocês, cuidem-se, meninas, cuidem-se, sempre procurem o médico se tiver qualquer suspeita, ok? Um beijo e até a próxima, gente. Tchau! 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 Tchau!